Por isso que eu sou diferente dos outros comentaristas, não do nosso aqui. Cada um tem seu estilo, de quem apresenta o programa de televisão. Porque eu não tenho o ambiente de falar. Por que vocês não foram a favor do CSA? Por que vocês não brigaram com o Goiás quando jogou contra o Palmeiras aqui? Por que o sindicato do futebol hoje está com uma nota, como é que pode jogar? Mas por que vocês não fizeram isso com o Goiás? Por que é sempre com os grandes aqui? Por que o grande sempre fica mais rico? Por que o grande pode não passar na fila? Por que o grande tem que ficar na frente dos outros? Não, senhor! Tem que jogar! Tem que jogar! Tem que jogar! Sabe por que tem que jogar? Porque o Goiás jogou! E outra coisa, não tem que ter ninguém assistindo o jogo em estádio. Não tem que ter 30%, não tem que ter 40% de ninguém. Vocês estão fazendo um protocolo ridículo nesse país. O São Paulo está lá no Equador para jogar contra o LDU, que é o líder da competição. Então o que o Dani Alves tem que fazer? Já que você é grupo, já que você é um cara determinado, já que você é um filósofo, você acha que você é o Saramago, você acha que é o Suassuna, você acha que é o Carlos Bruno Andrade, você acha que você é o cara, você acha que você inventou, você acha que é o Einstein. Agora você de lateral é um dos maiores de todos os tempos, você só não é maior que o Cafu, nem que o Carlos Alberto Torres, nem que o Leandro do Flamengo. Mas você é um baita do lateral. Aí você vem, arrebenta todo mundo, acha, aí você vai lá. Se você pode fazer, por que você não está junto com o elenco? Por que você não viajou? Em vez de você estar com os seus amigos, por que você não está junto com o São Paulo? Que está disputando Libertadores, que daqui a pouco precisa de você. Aí, se ele está batendo isso aí, é porque ele tem condições de viajar. Mas eu acho que é uma falta de respeito com os jogadores que estão do outro lado. Com os jogadores que estão no Equador. Com o São Paulo. Isso é o que eu penso. E se você estivesse lá, você seria muito importante. Por que você é um dos maiores jogadores de todos os tempos. Agora, se você fica dodói, se você fica bravinho, por que a gente critica você, volta para a Europa, meu irmão. Por que eu não tenho nem um pouco de receio e medo de você me criticar. E pode falar... O sinal, Flamengo. Vocês não foram vocês que começaram antes, que tinha o protocolo que... Lembra que o Landinho falou? O protocolo era do Flamengo. O protocolo certo era do Flamengo. Tem aí... É que o Cascão não consegue pegar essas coisas. Porque eu vou falando do programa, eu vou fazendo, eu vou falando tudo que vai vir na minha cabeça. Aí é o seguinte. Aí tem uma outra coisa também que eu vou falar para vocês. Vocês não foram lá com o Bolsonaro lá para a MP? Ó, vamos o mandante. É só nós. Sabe que está certo isso? Eu consigo fazer programa sem o Velô, sem o Edil, sem o Vessone, sem o Scam? Não. Sozinho não dá. Será que o Fernando Diniz vem e fala, olha, foi dois a um no segundo tempo. Então é o seguinte. Eu faço só meia hora de programa, hein? Eu faço só meia, filho. A gente vai estudar só meia escola. A gente só vai comer mistura, metade da mistura. A gente só, o médico só vai fazer metade da cirurgia. O professor só vai dar metade das aulas. Está de sacanagem com o São Paulo. Quando vocês veem essa camisa de São Paulo, vocês não vê no escudo lá o que que tem? Não a marca, mas o que que tem? Quais títulos, quem jogou, quem não jogou. Vocês não sabem nem que aquelas duas medalhas ou aquelas duas estrelas de ouro é do Ademar Ferreira. Vocês não sabem que ele foi bicampeão olímpico. Vocês não sabem o que é o São Paulo. E por que que ele abraça só os mais velhos? E que aqui é o que a gente sabe. A gente já falou aqui que ele tem uma rejeição durante um determinado tempo com o elenco. Que é uma coisa impressionante. Que ele só xinga os moleques. Você não xinga o Juanfran. Você não xinga o Thiago Volpi. Você não xinga o Daniel Alves. Você só xinga o Igor Gomes. Eu já falei demais já. 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 Obrigado.